Alô, alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho por aí? Quero agradecer, né? Você é uma, você é um dos mais de 110 mil inscritos no nosso canal. Obrigado pela confiança, obrigado pelo prestígio, valeu? E quero mais, né? Continue se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tempo passa, tempo voa, já estamos em novembro, hein? O último, não, penúltimo mês de 2017. Solvem escorpião, signo famoso, temido pelo seu espírito de vingança. Será que escorpião é tão vingativa assim? Escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, que é uma das mais complicadas e misteriosas, certo? Ela tem muita relação com a sexualidade, compartilha de bens ou de recursos, principalmente com a pessoa amada, impostos, tributação, tudo isso. Mas o grande lance da oitava casa astral é a capacidade de transformação, a força de transformação que ela dá para que as pessoas possam fazer grandes mudanças na sua vida, beleza? E vamos então ao seu horóscopo de novembro. Olha aí, Ares, no amor, seu poder de sedução vai ganhar reforço a partir do dia 7, mas cuidado lá, porque o seu comportamento pode se mostrar um pouco mais dominador. Invista na conquista, porém, porém, dobre o seu jogo de cintura, hein? Na vida 2, Marte vai ajudar a controlar o seu lado genioso, apressado, reativo, que você conhece muito bem, não é? No sexo, os momentos íntimos com o seu par serão muito excitantes. Sol, Júpiter e Vênus prometem energia farta para o seu signo se soltar por completo e vibrar de prazer. Aposte em brigadeiras descontraídas e climas românticos, beleza? Família e amigos. Família e amigos, como estão? O convívio com as pessoas queridas, Ares, ficará mais intenso e mais emocional também. Vigie suas reações e controle as exigências. Pesar atitudes e consequências, medir, será a melhor saída para se preservar e para evitar atritos. Passeios e viagens vão receber mais estímulos a partir do dia 5. Trabalho e dinheiro. E agora, para você que está muito interessada, muito interessado em trabalho e grana, se algum assunto andou patinando nos últimos tempos, agora deve atar ou desatar de vez, ou vai ou racha, né? As coisas não vão permanecer indefinidas ou duvidosas em torno dos seus interesses profissionais e financeiros. Mas vá com calma, muita calma, para não tomar decisão precipitada. Perfeito? Gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo ariano, com a sua amiga ariana, tá? E aí, portanto, foi, Ares, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Touro! Amor! Touro! Amor! Olha aí, Touro! Vênus, o planeta do amor, que também governa o seu signo, tem recadinhos especiais para o seu coração, hein? E avisa que interesse por colega deve ficar mais forte este mês. Se a atração for recíproca, aí não vai demorar não para rolar um envolvimento amoroso. A partir do dia sete, ficadas vão me escantar. E se você vive um relacionamento firme, tem tudo para se sentir nos braços da felicidade com o seu pai. A intimidade sexual terá um período ardente e as emoções vão ficar a flor da pele em muitos momentos. Família e amigos! Família e amigos! Olha, Touro! Você vai prestar mais atenção no que acontece ao seu redor e menos em interesses particulares. Em vez de buscar benefícios próprios, você estará com os olhares voltados para as necessidades das pessoas que estima, né? E vai acabar cooperando com quem precisar do seu apoio. Valeu? Trabalho e dinheiro! Valorize seu sexto sentido e fique de antena ligada nas oportunidades. A união faz a força é um lema que vai motivar o seu signo a agir ainda mais a partir da segunda semana. Grana protegida no começo do mês, mas controle os gastos com pulso firme e evite se arriscar a partir do dia 5. Valeu, Touro! E se você gostou, compartilhe este vídeo com a sua amiga de Touro, com o seu amigo de Touro. Aí, portanto, Touro, foi o astral de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Gêmeos! Gêmeos! No amor, hein, gêmeos! Marte, o astro da paixão, vai permanecer em seu paraíso astral e vai agitar a conquista como nunca, deixando o seu magnetismo irresistível. Alguém do seu círculo de amizades pode acabar caindo de amores por você. E na relação a dois? Abra o coração com a sua cara metade. A vida sexual está poderosa e prazerosa na primeira semana, ou na primeira quinzena, digo melhor, né? Mas pode enfrentar picos de altos e baixos nas últimas semanas do mês. Desligue-se das tensões e descontraia mais para ter satisfação com a pessoa amada, tá? Família e amigos! Família e amigos! Mercúrio, seu astro regente, vai te estimular a somar energias com quem tem sonhos em comum. Parcerias com pessoas queridas podem dar ótimos frutos, sem contar, sem contar, né, que o seu jeito estará mais otimista e você saberá contagiar parentes e amigos. Trabalho e dinheiro! As responsabilidades, Gêmeos, tendem a aumentar, hein? Mas você também, por outro lado, terá disposição mestra para cumprir os deveres. Ao mostrar aos chefes a sua competência, será muito mais fácil se candidatar a uma promoção ou aumento de salário, alguma coisa que você está visando neste momento. A grana estará muito ligada ao seu desempenho, hein? Mais ligada ao desempenho do que à sorte. E há chance de conquistar melhorias salariais. Valeu! E se você gostou, compartilhe este vídeo com o seu amigo de Gêmeos, com a sua amiga de Gêmeos. E aí, portanto, foi o horóscopo de Gêmeos para o mês de novembro. Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Gêmeos! Câncer. Amor. Câncer. No amor, Câncer. Paixão em destaque, hein? É. Pode aguardar ótimas energias, sobretudo se estiver em busca da sua alma gêmea. Como Vênus vai circular em sua quinta casa astral após a primeira semana, vai dobrar as chances de você conquistar alguém especial. Sua intuição também estará muito forte. Sentimentos à flor da pele e o seu poder de sedução estará imbatível, Câncer. No romance, haverá mais descontração. Seu erotismo e carisma sexual podem deixar o par sem fôlego entre os lençóis, hein? Ei, Câncer! Aproveita! Família e amigos. Família e amigos. As coisas deverão fluir com mais desenvoltura em sua vida pessoal e a sorte tem tudo para te acompanhar nesta fase. Probleminhas serão desenrolados com facilidade, né? E o entendimento vai prevalecer em suas relações. Tudo azul em família e também nas amizades. Aproveite, tá? Trabalho e dinheiro. Os assuntos profissionais ganham um belo impulso e a sua energia mental vai ficar mais veloz, principalmente a partir do dia 5. Para sobressair no emprego e ganhar grana, aí você deve seguir um pouco mais a sua intuição, hein? Saturno e Urano avisam que novidades vêm aí e o sucesso ficará mais perto do seu signo. Astral sortudo com dinheiro, Câncer! Gostou? Então compartilhe este vídeo com a sua amiga canceriana, com o seu amigo canceriano, beleza? E aí, Câncer! Foi o horóscopo de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Leão! Amor! Leão! No amor, Leão! Interesse por alguém da sua galera pode aumentar, hein? E encher o seu coração de esperança. Namor à distância, por outro lado, pode enfrentar alguns obstáculos nos primeiros dias, mas depois acabará recebendo bons estímulos. Se já encontrou sua alma gêmea, Leão, pode sentir mais vontade de curtir o seu canto e o seu amor. No entanto, vigie suas reações, hein? Já que o seu jeito estará mais possessivo. Na vida sexual, falar das suas vontades e ouvir os desejos do par serão afrodisíacos nas transas. Família e amigos! Os acontecimentos do seu lar, Leão, terão mais espaço e importância em sua vida, perfeito? É, porque o sol está na sua quarta casa astral. Há uma forte tendência de você se voltar para as pessoas que estima e os vínculos de afeto ficarão mais intensos com os parentes. Astral divertido e surpresas legais nas amizades. Trabalho e dinheiro! Sua criatividade estará em alta, Leão, porém vai precisar ter atenção com distrações, conversas e fofocas, tá? O período tem tudo para ser de sorte com grana. Júpiter, em excelente aspecto com Netuno, vai dar apoio aos seus interesses, ainda mais àqueles que tiverem relação com casa, parentes e imóveis. E aí, gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo leonino, com a sua amiga leonina. E aí foi, Leão, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Leão! Virgem! Amor! Virgem! No amor, Virgem! A partir do dia 7, Vênus vai realçar a sua capacidade de seduzir, mas convém mostrar mais jogo de cintura e maneirar nas cobranças, tá? Assim, não vai assustar o seu malvo. Na relação a dois, conversas esclarecedoras podem pôr um ponto final em pequenos desentendimentos que vêm acontecendo. A sexualidade vai se fortalecer com a estabilidade emocional. Se sentir segurança com o par, vai vibrar. Toques refinados e românticos nas atitudes e nos lugares certos podem atiçar o seu tesão. Família e amigos. Família e amigos. Olha, Virgem, as questões domésticas estarão em evidência a partir do dia 5. O diálogo vai ser a base do convívio com os parentes, mas saiba dosar a sua franqueza, hein? Às vezes, franqueza demais acaba trazendo perrengues. Controle o espírito crítico do seu signo e escolha bem as palavras para não magoar quem estima. Trabalho e dinheiro. Olha, seu jeito prudente ficará mais destemido e mais confiante. Não vai deixar que as boas oportunidades escapem, perfeito? E se procure emprego, atualize seu currículo e inscreva-se em processos de seleção. Tem tudo para se dar bem. Sorte com grana na primeira semana, mas segure os gastos na segunda quinzena. Tá certo? Gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo virginiano, com a sua amiga virginiana. E aí foi, Virgem, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Alô, Libra! Olha aí, Libra, no amor. O coração vai pedir certezas e o anseio por um lance firme pode levar você a pressionar o seu paquera, subapaquera ou o seu ficante, né? Pegue leve, né? Pegue leve para não queimar o filme, perfeito? De repente você vai com muita sede ao pote e acaba se afogando. Agora, se vive uma relação estável, pode aguardar um mês especial com sua carametade. Marte te dará mais iniciativa, mais poder de decisão, além de animar o dia a dia com o seu bem. O planeta da paixão também vai destacar o seu magnetismo sexual e promete uma temporada quentíssima nas transas, hein? Família e amigos. Família e amigos. Diálogo, espontaneidade e bom humor devem marcar presença com os parentes e com as pessoas que você estima. No entanto, para o clima permanecer harmonioso o mês inteiro, convém evitar atitudes ciumentas, arredias e teimosas, principalmente nas últimas semanas. Trabalho e dinheiro. Vá atrás dos seus objetivos e explore o forte espírito de luta que terá para melhorar de vida. Sinal verde para as suas iniciativas. A sua maior fonte de recursos será, sem dúvida alguma, o seu trabalho. E se explorar os seus talentos artísticos e a sua criatividade pode produzir acima da média e desta forma melhorar bastante, né? Melhorar acentuadamente a sua situação financeira. Gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo libriano, com a sua amiga libriana. E aí, portanto, Libra, foi o horóscopo de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Escorpião Amor Escorpião! No amor, Escorpião! Imprevistos e desencontros podem acabar surgindo, hein? Não crie expectativas muito altas até o dia 6, não. Mas, para sua sorte, o astral vai mudar depois da primeira semana. Com a entrada de Vênus em seu signo, o amor fica protegido, né? Surpresas estarão a caminho. Sinal de sucesso na paquera e muito romantismo com sua cara à metade. No sexo, transa com gostinho de coisa secreta e perigosa deve atiçar sua libido. Mas, há risco de instabilidades nas últimas semanas, tá bom? Família e amigos Família e amigos, Escorpião! A visita do sol ao seu signo fará seu carisma brilhar ainda mais, né? A partir do seu aniversário. Você terá uma influência mais forte sobre as pessoas e saberá envolvê-las em torno dos seus interesses. Porém, olha aí, hein? Laço de confiança com alguém que conhece pode balançar. Cuidado lá, hein? Trabalho e dinheiro Com o seu jeito empreendedor e destemido, as chances de ganhar dinheiro ficarão mais nítidas a partir da segunda semana. No trabalho, um só promete reconhecimento e sucesso, mas Marte pede para você abrir os olhos. Evite comentar as suas conquistas para não ser alvo de inveja. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo escorpiano, com a sua amiga escorpiana. E aí, portanto, foi, escorpião, o seu horóscopo para o mês de novembro. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Sagittário Amor Sagittário Amor Vênus, Sagittário, garante que os primeiros dias serão cheios de estímulos embora possa embaçar o astral da paixão a partir da segunda semana. Ainda bem, né? Ainda bem que Marte vai aparecer para socorrer o seu signo e favorecer a conquista. Mas você também terá que fazer a sua parte, hein? Não vai ficar só esperando o Marte te ajudar, não, tá bom? Na relação a dois, converse bastante com sua cara a metade para esclarecer dúvidas. E a partir do dia cinco, você vai contar com bom papo e jogo de cintura. No sexo, conte o que gosta e não tenha vergonha de realizar as suas e as fantasias do seu amor. Família e amigos Família e amigos, o sol percorre o seu inferno astral a décima segunda casa, né? E pode deixar o seu jeito um pouco contido. Até chegar o seu aniversário, talvez tenha oscilações de humor, vontade de se isolar do mundo, mas nada, nada deve abalar o seu otimismo, essa confiança que é muito própria de Sagitário, tá? Pessoas queridas vão reabastecer a sua alegria de viver. Trabalho e dinheiro O mês começa positivo e alguns planos importantes podem ser alcançados, mas nem tudo deve caminhar como você espera a partir do dia sete, Sagitário. Dê a volta por cima e valorize a sua versatilidade. Com grana, não vai faltar proteção, ainda mais na primeira semana. Pessoas mais velhas podem dar dicas valiosas para você ganhar dinheiro. Valeu? Gostou? Então, compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo Sagitariano, com a sua amiga Sagitariana, tá? E aí foi, Sagitário, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Capricórnio Amor Capricórnio, o amor. Olha aí, Capricórnio, você vai atravessar uma fase excelente na paixão, hein? E seu destino é fazer sucesso neste mês. Na união, o período será de grande entrosamento com sua cara à metade, ideal para planejar o futuro e também para traçar novas metas a dois. A sintonia vai influenciar até o sexo, hein? É, até o sexo e vai dar mais pique para o casal. Se não tem um par fixo, atração fortíssima por alguém que você encontra sempre, inclusive no trabalho, pode ser um convite ao prazer. Família e amigos Família e amigos deve se envolver de forma mais apaixonada com as pessoas e com os assuntos de que gosta, Capricórnio. A convivência com os parentes e com os amigos tende a ficar mais próxima e mais calorosa neste mês. Além disso, além disso, você vai poder contar com o apoio de quem estima para chegar mais perto dos seus objetivos. Trabalho e dinheiro A carreira recebe uma dose generosa de incentivo dos astros, hein? Não faltarão coragem, ousadia e iniciativa para você brigar por suas ambições. Mas evite se sobrecarregar, tá? Controle as despesas porque assim pode sobrar grana para você comprar algo que há muito tempo vem desejando. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com a sua amiga capricorniana e com o seu amigo capricorniano, tá? E aí foi, Capricórnio, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, hein? Saúde e sorte para você! Aquário Amor Aquário No amor, Aquário Não vai faltar agita em sua vida social e muitas alegrias estão reservadas nos encontros com a sua galera a partir do dia 5. Se vive uma relação firme, equilibre a agenda e os compromissos de trabalho para não deixar quem ama se sentir em segundo plano. Tá legal? Isso é muito importante, hein? Duplique a atenção e o carinho para o par. As retribuições certamente virão. Nos momentos íntimos, fase perfeita para inovar. Lugares, posições e estímulos diferentes na vida sexual vão atiçar o seu tesão. Família e amigos Família e amigos. Visitas, passeios e viagens podem movimentar o convívio familiar nos primeiros dias do mês. Na segunda quinzena, Aquário, poderá resolver interesses importantes com parentes, inclusive a respeito de grana. E nas amizades, o astral é dos mais alegres com diversão, encontros e baladas. Trabalho e dinheiro. Explore a vitalidade, perspicácia e força de vontade que estarão mais fortes neste mês para você progredir. Terá carta branca para ganhar dinheiro se souber explorar os seus talentos. E é o momento certo, hein? de identificar e desenvolver habilidades para melhorar os seus ganhos. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com a sua amiga aquariana, com o seu amigo aquariano. E aí foi, Aquário, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você. Valeu! Peixes Amor Peixes! No amor, peixes! Olha, o clima vai esquentar para valer na paixão, hein? Além de ficar irresistível, você saberá envolver a pessoa que deseja em poucos encontros. Mas evite ir com muita sede ao pote nas primeiras semanas e, por outro lado, não tente também apressar as coisas. Se tem um romance firme, o período é ideal para valorizar as afinidades e curtir o clima de cumplicidade a dois. O sexo promete ser radiante, Marte vai turbinar o seu erotismo e deixará a sua fogosidade tinindo. Família e amigos O convívio com as pessoas queridas deve ficar mais animado e mais harmonioso também neste mês. Sol e Mercúrio vão alimentar suas esperanças, fortalecer a sua espiritualidade e te ajudarão a afinar a sintonia com os parentes. Só evite misturar assunto de grana com amizades na segunda quinzena porque, na verdade, essa mistura é sempre indigesta, sempre complicada. Não é? Trabalho e dinheiro A partir do dia 5, Mercúrio vai estimular suas conquistas e aconselha. É hora de valorizar as suas experiências anteriores e mostrar também a sua capacidade aos superiores. Se procura emprego, conversas com gente influente e indicações de familiares podem facilitar as coisas. Pense bem antes de arriscar o seu suado dinheirinho, tá certo, peixes? E se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, né, com o seu amigo pisciano, com aquela sua amiga pisciana, tá? E aí, portanto, peixes, foram as previsões de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte pra você! Tchau! E aí, portanto,